Música E entre as escrituras do hinduísmo, as mais sagradas são os Vedas. Mencionado no Yajurveda, capítulo 32, manta de número 3, que diz que de Deus não se tem nenhuma pratima. Como foi mencionado antes, pratima é uma palavra que significa fotografia, pintura ou estátua. Então, Yajurveda, capítulo 32, manta de número 3, diz que desse Deus, que é o único Deus, não existe nenhuma fotografia, imagem, estátua, ídolo. Também é mencionado em Yajurveda, capítulo 40, manta de número 8, que Deus não possui imagem e Ele é puro. E também é mencionado em Yajurveda, capítulo 40, de manta de número 9, Aqueles que adoram as coisas naturais, como o fogo, a água, estão entrando na escuridão. Mas aqueles que adoram a ídolos, estão entrando ainda mais profundamente na escuridão. É mencionado no Atarvavend, livro de número 20, e no 58, manta 3. Certamente, Deus Todo-Poderoso é o maior de todos. E entre os quatro Vedas, o mais sagrado de todos, é o Rig Veda. É mencionado no Rig Veda, livro de número 1, e no 164, mantra 46. A verdade é uma só. Deus é apenas um. Os sábios e os santos o chamam por muitos nomes. E a mesma mensagem repetida, no Rig Veda, livro de número 10, e no 114, mantra de número 5. Os sábios e as pessoas santas chamam Deus por muitos nomes. E no Rig Veda, livro de número 2, e no de número 1, são citados 33 atributos a Deus. E entre os atributos, no Rig Veda, livro de número 2, e no de número 1, mantra de número 3, Deus é chamado de Brahma, que significa Criador. Nós que seguimos as fés de Abraão, não temos nenhuma objeção, se alguém chamar a Deus Todo-Poderoso de Criador. Mas, se alguém disser que Brahma é Deus, e que ele tem quatro cabeças, e em cada cabeça existe uma coroa, então, você está colocando uma imagem a Deus. E você está indo contra Cetaceta Upanishad, capítulo 4, verso de número 19, que diz que Deus não tem nenhuma imagem. O outro atributo dado a Deus, no Rig Veda, livro de número 2, e no de número 1, mantra de número 3, é Vishnu, que significa aquele que sustenta, aquele que provê, o mestre. Nós não temos nenhum problema em chamar a Deus de mestre, aquele que provê. Mas, se alguém falar que Vishnu é o Deus Todo-Poderoso, que possui quatro braços, e em um dos seus braços está o chakra, em outro está a concha, e que ele está voando num passo chamado Garuda, ou que ele está deitado numa cama de cobras, nós não concordamos, porque ele está dando uma imagem a Deus. E também está indo contra Yajur Veda, capítulo de número 32, mantra de número 3. Que diz que Deus não tem nenhuma imagem. Também é mencionado, no Rig Veda, livro de número 8, e no de número 1, mantra de número 1. Não adore ninguém, senão ele. Louve apenas a ele e somente a ele. Também é mencionado, no Rig Veda, livro de número 6, e no de número 45, mantra de número 16. Louve apenas a ele. E o Prama Sutra do Hinduísmo, que é uma crença fundamental, que diz que existe apenas um Deus e nada mais além dele. Isso é o que pode-se entender, lendo as escrituras do Hinduísmo. Então, só depois, nós Instagram, vamos lá.